Bom, já ganhei dinheiro pra caralho na Blaze, mas já perdi também, né, filho? Então se orienta. Pergunta o que eles acham do Sargento Faúl. Já já estava falando da... Qual é o carro? Corrência do Fusel. Morte de fé. O meu editor fez uma pergunta. Pergunta pra ele o que eles acham do Sargento Faúl. Na lata. Velho, bem honesto. Sem mimimi. Cara, bem honesto, pelo que eu ouvi de todo mundo que já trabalhou com o cara, eu não o conheço pessoalmente. O que eu vi, histórias do cara, que ele é mais teatro do que realidade. Então, tipo assim, ele é mais um personagem. Eu não o conheço. A hora que eu o conhecer, troca o Lero com o véio, e aí a gente vê se é personagem ou se o cara é real. Mas, em relação ao pensamento de quem votou no cara, dos polícias, ele deixa a desejar. Não representou, cara. Então, assim, é a opinião dos caras. Eu votei nele. Pra mim, na minha opinião, como eleitor dele, só fez teatro. Não vi uma atuação que fale, puta que pariu. Pô, o cara é um roubo agulho mesmo, o cara é firmeza. E você, Pia? Com a risada, né? Que lhe dá, né? Cara, compartilho exatamente da mesma opinião que o Sancho. É o que a gente ouve de uma parte da tropa aí, né? Com quem a gente tem contato. Deixou a desejar aí. Concordo 100% com o que o Sancho falou. Mas é essa opinião, né? Que a gente tá dando aí, bicho. Se ele gostar lá também, o problema é dele. Não quer falar mais nada? Porque esse código tem certeza que vai estourar. Não, não. O problema é que ele vai falar Instagram de vocês aí. A tropa da polícia militar não se decepcionou só com ele. Se decepcionou com muitos outros que entraram lá, que a tropa confiou o voto, que achamos que representaria a tropa. E até na hora de votar lá, cara, de pegar aquele dedo podre que eles têm e votar a favor, o cara conseguiu votar contra a tropa, cara. Esqueceu de onde ele veio. Por isso hoje os polícia, cara, tem muito receio. Cara, eu quando eu tava dentro da tropa, eu falava, cara, olha isso. Cara, eu nunca mais voto em polícia, bicho. Nunca mais. E é completamente compreensível, cara, esse sentimento dos policiais. Eu entendo perfeitamente. Sempre compartilhei da mesma revolta, do mesmo pensamento. Complicado, cara. É isso. E o Faúr tá convidado a vir, né? A gente já tinha convidado ele pra vir. Tamo vendo uma data aí. Sente aí, né, mano? Porque o cara pode chegar, sentar e falar, não, o menino vieram aí e falaram, mas eu vou falar que é isso aqui, ó. É isso, isso, isso. Então, é o que eu falei, cara. Se fosse um cara que eu realmente conhecesse, eu ia falar, não, bicho. Ou o cara é patife, o cara é um pau no cú. Não, esse cara é correto. Mas eu não conheço, eu não tive contato com o cara. Então, da minha opinião, ele como um político, cara, puta, não me representou. Eu votei nele. Não me representou, cara. Eu achei que ele foi muito fraco, a atuação dele muito pífia. Essa é a minha opinião como eleitor. Sobre a carreira dele, não posso falar, porque eu não trabalhei. Mas, os poucos que eu ouvi, que conheceram ele, trabalharam no mesmo batalhão, que é o batalhão de polícia rodoviária, qual ele pertencia, falaram, não, cara, isso ali é farsa, não é aquilo ali. Aquilo ali é um personagem. Então, eu não posso falar, porque não é da minha... A gente não trampou junto, eu sou da capital, o cara é do interior, a gente nunca se cruzou. A minha crítica é quanto também ao Farrur político, né, cara? Também, como Sancho, não conheço ele, não sei como ele é como pessoa, pode ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor amigo que alguém pode ter, mas como político, pra mim e pra uma boa parte aí do pessoal, zero.